Vamos dar uma pescada agora, 5 e 15 da tarde, vamos ver se hoje eu saio daqui com um peixe, porque da última vez eu só matei caramujo aqui para poder pescar e não pesquei nada. Parece não ter movimento. Vamos ver, ah não, tem. Tem peixe ali, acho que vai dar liga. Perdi o anzol, enroscou e não peguei ninguém, mas estava beliscando. Talvez ia pegar um ou dois. Esperava que o Samuel consiga pegar alguma coisa hoje, se o cara realmente for lá pescar. Olha aí, a marronzinha e a gorda. A marronzinha fica sempre lambendo a orelha da gorda. Essa outra aí, era branca e ficou marronzinha agora. E está aí a rede. vamos ver se vai rolar uns peixes gorda ó gorda, olha só dá um palmo de escadeira essa gorda ó ó gorda ó gorda ó ó ó ó ó ó ó E aí, gorda? Tranquilo, gorda? E aí? E aí? Vamos colocar um vaso de maiz, vamos lá, temos um papel. Vamos colocar um vaso para ir tranquilo. Vamos, 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 vamos para cá. Tira a sua. Vira de arre, amigo, capitão! Jasparro! Tira a sua, mano. Tira a sua, cara! Olha só o que veio de peixe e uma raia manta, um peixão bonito, olha só que legal. Onde que é o olho dela e a boca, esse peixe é gostoso, 5kg fácil. Samuel foi lá agora com o cara a buscar na rede, 6 e meia da manhã, nem lavei a cara ainda, só chamaram para ver o peixe ali, então vamos limpar ele, limpar e vamos guardar esse negócio para ir com a amenda aos poucos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estourou o pé Esse aqui não dá nada Não é melhor eu lavar porque é mais detalhe O bom que tem uma pele de cima E fica tudo isso aqui na vida, Brian Creio que deveria Vamos pesquisar na internet se dá para poder É só de bolsila do prédio É só de bolsila do prédio É só de bolsila do prédio E olha só o que temos aqui O fígado da arraia Vamos tacar um sal nisso e vamos fritar Não sei porque um peixe daquele tamanho Tinha um fígado desse tamanho Olha só Só uma banda do fígado Muito grande Está vendo ali que Isso aqui é muito bom Tem bastantes vitaminas E outras coisas necessárias ao corpo Então vamos aproveitar esse bichinho Se for gostoso igual um fígado de galinha frito Já está louco de bom A licença de peixe é para ser mais gostoso ainda Abrir ao meio o fígado Para ficar mais fino Assim a gente vai fritar e vamos ver como é que isso aqui vai ficar Se fica bom Fazemos o resto Feito o fígado Mas vou ter que ser sincero em dizer que o cheiro Não faz eu ter vontade de comer Vamos ver como é que vai ser o gosto disso ali Mas acho que vai dar PT nesse fígado aí O Samuel fazendo o primeiro teste da carne do fígado da arraia E aí? Vamos fazer então eu o teste É um gosto de fígado com gosto de peixe Mistura de fígado Gosto de fígado com gosto de peixe Mas não sei se eu estou disposto a comer isso Não foi muito bem com o meu paladar não Só o fígado é bom e só o peixe é bom Agora fígado com gosto de peixe Para mim não vira Então já que não deu certo O nosso fígado Nós fazemos um cafezinho Com o clube social que está ali Que a gente ganhou do Wilfredo E daí de meio dia vai ter arroz com peixe Arraia que é um peixe muito gostoso Quem não comeu indico aí Procurem arraia ou cação para comer É muito gostoso Dos melhores peixes que eu já comi Bom vamos fazer o arroz de novo Ontem a gente testou Bom no último arroz né Testamos colocando uma chapa de ferro De quase um centímetro de espessura Em cima do fogareiro E daí a panela em cima E queimou Hoje o que vamos fazer Tentar o fogo mais baixo possível E lavado Muito bem lavado Até que não saísse mais água branca Daquele pozinho do arroz Se não ficar bom hoje Amanhã a gente vai tentar Deixar ele de molho Umas duas horas antes Para ele amolecer E precisar de menos tempo de fogo Mas vamos Vamos indo O parboelizado a gente sabe fazer E esse daqui Que é diferente A gente está apanhando Também falaram Que era para mostrar O processo de limpar Tirar o couro da raia Só que Está fazendo Um time lapse Da limpeza do peixe E acabou que Acabou a bateria Daí eu não pude mostrar O resto do processo Então Acabei limpando Toda a carne Essa daqui vai ser a carne Para o almoço Bastante carne Uma panelinha cheia Mas esse peixe É muito bom Vamos Encher a pança E se tiver alguém Por aqui A gente vai dar um pouco também Porque É bastante peixe Temos que comer Porque parece que hoje O cara quer ir pescar de novo E aí Vamos Precisar de mais espaço Na geladeira Porque Encheu a geladeirinha ali já E a galera Encheu de receita De fazer arroz Falaram também na tampa A gente não tem uma tampa Essas panelas aqui São menores Não dá para pôr em cima Então Não temos tampa Para pôr em cima É lógico Que se tivesse uma tampa Ia cozinhar mais rápido Só que Não temos E aí E aí Em